Caros participantes, damos hoje início ao módulo 3, questões transfronteiriças, o Sahel e o Norte de Moçambique. Eu sou a Rita Carneiro, a doutora do curso para português, que foi concebido pelo professor Baba Femi Badejo, que é também o seu diretor, e com o apoio da Danette Ceia, a minha colega doutora do curso em francês. Este módulo contempla uma série de questões transfronteiriças na região do Sahel. Esta região encontra-se agrupada em Estados que atravessam situações de instabilidade, ameaças à segurança e crises de caráter multidimensional, onde estão a ser levados a cabo os esforços para a promoção das interligações. Mais-te acrescenta que o extremismo violento no Norte de Moçambique e as crescentes insurreições estarão em abordagem também neste módulo, relativamente à necessidade e urgência de uma abordagem de interligações semelhante à que foi adotada no Sahel. Uma breve resenha dos conteúdos. Vamos abordar o Sahel, depois a promoção da cooperação transfronteiriça e regional rumo à estabilidade e ao desenvolvimento, outras questões transfronteiriças, o estudo das Nações Unidas sobre o Sahel 2043, as questões cruciais, e por fim o Norte de Moçambique. O Sahel é uma região que se estende da Mauritânia à Eritreia e que inclui o Burkina Faso, o Chad, o Mali, o Níger, o Senegal e o Sudão, em condições geográficas difíceis que tornam este vasto território difícil de governar. O Sahel defronta-se com uma série de desafios no tocante às ameaças crescentes derivadas dos conflitos do terrorismo, do extremismo violento, do tráfico, da migração irregular, da insegurança alimentar e das vulnerabilidades causadas pelas alterações climáticas. Esta região é uma prioridade do Secretariado-Geral das Nações Unidas e das próprias Nações Unidas no sentido dos esforços enviados para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento. A estratégia integrada da ONU para o Sahel, em inglês UNICIS, foi concebida em 2013 para uma resposta integrada à necessidade da manutenção e sustentabilidade da paz no Sahel. O foco da UNICIS recai sobre os problemas estruturais do Sahel, que tornam a região vulnerável ao conflito, à pobreza, ao sumo desenvolvimento e à fraca governação, questões fundamentais na gestão das interligações. O Sahel tem vindo a beneficiar de décadas de cooperação internacional, sendo considerada uma das regiões mais assistidas do mundo. Nações Unidas, Sahel 2043, Towards a Resilient, Inclusive and Prosperous Sahel Region, Maio 2019. Quanto às estratégias adotadas, a Estratégia da União Europeia para o Sahel, de 2011, revista em 2014, e o Plano de Ação para a Região do Sahel 2015-2020, com vários planos de financiamento oriundos de diferentes Estados-membros da União Europeia. No entanto, várias das estratégias internacionais de intervenção, concebidas como meios de resposta às diferentes crises ambientais, alimentares, humanitárias e de segurança, falharam no tão almejado sucesso. O estudo das Nações Unidas sobre o Sahel 2043 atribui a esta falha à ausência de coordenação na implementação das estratégias e à ausência de uma estrutura analítica e comum. Daí que a adoção da abordagem do nexo, interligações aos pilares da paz, segurança, direitos humanos, humanitarismo e desenvolvimento, se apresente como uma ferramenta conceptual e analítica comum para o Sahel. Existe um paradigma de questões transfronteiriças que abrange a vulnerabilidade, a instabilidade e a insegurança, intensificadas por crises políticas e de governação, distribuição desigual de ou falta de acesso aos recursos, oportunidades e serviços básicos. A explosão demográfica, combinada com as alterações climáticas, está a agudizar situações de conflito e de violência, culminando, por sua vez, na migração e na deslocação das populações. A criação do Estado Islâmico da Afro-Ocidental, EIAO, e do Boko Haram, nos países sahelinos da África Central e Ocidental, redundaram no surgimento de conflitos no Mali, Burkina Faso, Nigéria e Chad. Esta questão transfronteiriça do Norte da África prejudicou o progresso dos quatro pilares nas regiões central e ocidental do continente. No entanto, há uma série de oportunidades e de recursos naturais e humanos que, uma vez utilizados, oferecem um potencial tremendo para um rápido crescimento e desenvolvimento da região. Existe uma panóplia de possibilidades inovadoras e criativas. Alguns indicadores-chave dos países do Sahel. O crescimento da população é muito elevado. O Índice de Desenvolvimento Humano, classificados nas posições mais baixas do índice. Índice Global Terrorismo, risco elevado. Índice de Estados Frágeis, muito frágeis. Humanitarismo. Situações de PITs, refugiados, secas, crises alimentares. Desenvolvimento. Desemprego. A ausência de serviços sociais básicos, de produção agrícola e de infraestruturas. E as alterações climáticas. Segurança. Tráfico. Crimo organizado. Terrorismo. Migração ilegal. Pilhagens. Quanto aos direitos humanos. Ameaças aos direitos humanos. Oriandas do conflito armado. Violações. Torturas. Humilhações. Mortes extrajudiciais. Etc. E quanto aos governos. Situação de fragilidade. Corrupção. Falta de capacidades. E de transparência. Quais as questões críticas apontadas pelo estudo das Nações Unidas sobre o SAEL de 2043? Governação e instituições. Liderança estatal e capacidade de gestão. Corrupção. Relações entre os Estados e atores não governamentais. Organizações da sociedade civil e setor privado. Decentralização e o papel das instituições de Bretton Woods como influência externa. Quanto à segurança. Segurança interna e externa. Segurança e financiamento. Gestão das fronteiras e presença estatal em todo o território. Quanto à participação e envolvimento da população. Inovação social e organizacional. Cidadania e sistema multipartidário. As questões transfronteiriças no SAEL. As questões transfronteiriças apresentam uma forte ameaça à tão necessária integração regional e à coexistência pacífica dos países do SAEL. Estas questões agudizaram-se com os conflitos armados, a injustiça climática e o duro contexto econômico caracteriza esta região. A gestão e o controle das fronteiras em África é um fator de suma importância relativamente aos complexos desafios políticos, socioeconómicos, ambientais e demográficos do continente. Na bacia do Lago Chate, a combinação de fatores ambientais, como a desertificação e a distribuição de recursos, nomeadamente da água do irregular Lago Chate, estão na base das questões transfronteiriças na região. A explosão demográfica, combinada com as alterações climáticas, está a agravar as situações oriundas do conflito e da violência, culminante na migração e nas deslocações da população. A cooperação transfronteiriça assenta no triângulo, no vértice superior está o ambiente, degradação e sustentabilidade, no outro vértice o conflito político e institucional com a cooperação e ainda fragmentação económica e integração. Questões transfronteiriças e as ameaças recorrentes aos ODS no SAEL. Crime organizado, corrupção e terrorismo internacional. Tráfico e consumo de drogas, substâncias ilícitas. Choques externos e falta de financiamento. Fluxos financeiros ilícitos. Influências externas. Proliferação do pequeno armamento. Volatilidade ambiental. E desigualdade económica e social, que constitui a maior ameaça ao cumprimento dos objetos de desenvolvimento sustentável, a que se somou o conflito na gestão deficiente de biodiversidade, riscos climáticos e desastres naturais. O terceiro maior obstáculo reside na relação entre a falta de financiamento e os conflitos políticos. Passamos agora à situação política em Moçambique. O país situado na região sul do continente é uma ex-colónia portuguesa. A Frelim e a Renamo têm sido os partidos políticos dominantes. As alterações internas têm implicado o aumento das desigualdades e de uma burguesia com poder de compra. A concepção de estratégias para o desenvolvimento urbano tem estado no topo das prioridades da agência política da Frelim, em detrimento da população rural. A alienação das regiões do Norte, ao longo de vários anos, as províncias do Norte têm sido negligenciadas e politicamente marginalizadas, apresentando um quadro de subdesenvolvimento. Causas e razões dos extremismos violentos incluem questões de caráter socioeconómico, discriminação, marginalização, governação lacunar, violação dos direitos humanos, conflitos violentos remanescentes, queixas coletivas e os fatores psicológicos. O Norte de Moçambique. A província de Cabo Delgado tem vindo a defrontar-se desde 2017 com uma enorme insurreição jihadista e insurgência esta levada a cabo pelo grupo militante Ansar al-Sunan, cuja combinação de crime e terror podem vir a destabilizar as regiões vizinhas. Na base da insurgência do Norte de Moçambique subsiste uma série de reclamações socioeconómicas e implícitas e razões estruturais de conflito, a situação que demanda uma solução urgente. É necessária uma compreensão contextual da política económica complexa de Cabo Delgado na medida em que esta política está na base das reclamações contra o Estado. Cabo Delgado tem sido uma das províncias mais marginalizadas de Moçambique, com uma elevada taxa de desemprego da população jovem, uma capacidade estatal enfraquecida e um baixo rendimento per capita. Assim, não é de estranhar que uma proporção considerável da população jovem de Cabo Delgado se torne num alvo disponível de recrutamento para o Ansar al-Sunan. Neste mapa estão resumidas as correntes de tráficos de mineração ilegal, de fornecimento e tráfico de drogas e subfacientes, de tráfico de madeiras e de corte de madeira legal, mas ilegalmente exportada. Norte de Moçambique, o extremismo violento e dinâmicas transfronteiriças. O extremismo violento eleva habitualmente o estatuto de um grupo a partir da exclusão ou da dominação de outros através do género, religião, cultura e etnia. As organizações extremistas destroem as instituições políticas e culturais existentes, substituindo-as por estruturas de governação alternativas que funcionam a partir de princípios orientados para uma ideologia totalitária e intolerante. As insurreições crescentes no Norte de Moçambique, perpetradas por extremistas violentos, registra-se que desde 2017, os extremistas violentos têm vindo a cicatar insurreições, em crescendo, contra representações da governação estatal e nacional, a que se somam todos os que sejam vistos como simpatizantes do Estado. A situação do Norte de Moçambique urge uma abordagem transfronteiriça ou, em alternativa, uma cooperação regional que partilhe serviços de inteligência e controle de fronteiras entre os membros da SADC e outros países, como a presença naval no Canal de Moçambique. O conflito violento do Norte de Moçambique, principalmente levado a cabo pelo Grupo Al-Xabá, é alimentado por uma economia ilícita, vibrante e dinâmica na região. As atividades de contrabando constituem o fonte de financiamento do Grupo Comércio Ilícito, da caça furtiva ao tráfico humano de droga e minas artesanais, tem aumentado a corrupção e prejudicado a legitimidade do Estado, além de manter uma certa porosidade de fronteiras e a falta de vigilância costeira. As recomendações para a promoção das interligações no Norte de Moçambique. A resolução dos problemas económicos e políticos é fundamental, o que requer um pensamento relacional mais amplo, políticas intersetoriais de construção da paz, nas ações humanitárias e para os direitos humanos, para o fim das atividades dos grupos militantes. O Norte de Moçambique requerará a adoção de uma estratégia orientada para a população, que resolva os aspectos da insurreição ligados aos fatores humanitários, políticos, económicos, sociais, religiosos e de segurança. A governação é absolutamente central. A situação desta região requerará uma abordagem transfrontalista em alternativa na cooperação regional, que partilhe serviços de inteligência e controle de fronteiras entre os membros da SADC e outros países, como a presença naval no Canal de Moçambique. A promoção de uma rede mais efetiva e ganhos mútuos dos agentes do humanitarismo, paz e desenvolvimento, e dos agentes dos direitos humanos, de forma a que os contextos e princípios sensíveis de cada pilar não se tornem contraproducentes. Obrigada. Se restarem questões, cá estamos no endereço abaixo. Professor Baba Femi Badejo, fembi.iau.com Até breve!